Olá pessoas, tudo bom? Espero que a câmera esteja certa, porque ela parece que tá meia torta, mas eu não sei. Faz um bom tempo que eu não jogo, então tivemos algumas atualizações. Primeiro eu reformei toda a casa, eu desmanchei ela toda, reconstruí, coloquei as coisas mais ou menos como eu lembrava que era, então eu não sei se está exatamente igual. E o que aconteceu é que eu deixei a minha bichinha trabalhar até exaustão, quando ela tava aqui, ó, nesse lugarzinho no banheiro, ela caiu, dormiu com a bunda pra cima, quando ela acordou era o aniversário dela, eu fiz o que ela fez, ela foi trabalhar, aí ficou estressada, queria uma festa, eu dei uma festa de aniversário pra ela, não tinha amigos o suficiente, eu achei os amigos na rua, fiz a bendita da festa de aniversário dela, e no meio da festa eu coloquei ele no banheiro, eu não achei o banheiro a tempo, ela se mijou na roupa. Aí nisso eu concluí que estou pronto o suficiente para aumentar a minha família, afinal isso foi um show de responsabilidade, né? Então, hoje eu vou tentar criar mais um, eu não sei, na hora eu decido ali o que vai ser. Eu tô com o mouse, então é mais fácil pra jogar, eu acho, eu espero. Olá, apareci aqui com outra roupa, com outro tudo, por quê? Porque já faz mais de um mês, acho que já vai fazer dois meses, que eu gravei esse vídeo, e eu não tinha editado ainda, e aí eu fui editar e eu percebi que eu gravei o vídeo todo assim, ó. Então, né, eu posicionei a câmera daquele jeito, maravilhoso, e só consegui salvar alguns trechos, fora que a luz estava horrível, não sei o que que deu aquele dia, mas deu tudo errado. Aí eu vou fazer o quê? Vim aqui pra remendar o contexto, né, pra mim conseguir remendar o vídeo, porque algumas coisas, como adotar uma criança, foi feita pela primeira vez nesse vídeo, e eu não consigo refazer porque a criança já tá lá, né, então, tipo, espero que dê certo. Mas a gente pode começar com a minha criatividade pra criar uma criança. Tchau, 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 tchau. E a criatividade do nome, se vocês não acharam que ficaram super igual, cara de um, focinha da outra. Isso é um resumo de eu tentando colocar a criança pra dentro de casa. Eu não sei se essa criança é muito esperta ou se eu sou muito lerda, mas toda hora ela me dava um show. Senta, menina, senta, menina, senta. E se senta, fica aí. Agora eu vou trocar pra mãe. Limpar, limpar. Eu preciso de dinheiro, porque as contas aqui tá tudo cara. Agora, vamos lá. Pega um pedaço que eu não estrago ainda, né? E a criança, como é que dá de comer pra ela? Ela tá entediada, se tem uma criança pra brincar, vale brincar com a criança. Deixa eu ver se o lixo tá cheio, porque sempre deixa encher. Que fora ainda não mexe nada. Só fiz essa casinha, tem que colocar daqui que a gente coloca. Cadê você? Onde é que você vai, criaturinha? Gente, duas. É muito difícil. A criança vai sozinha no banheiro? Onde é que eu tenho ela enjoada? Ela acha que tá enjoada. Comeu comida estragada, achou que ia tá o quê? Ah, brincando do lado da lixeira. Muito bom. Com o que que ela tá brincando? Com o lixo? Ei! Apagar o incêndio ou fugir? Apagar o incêndio, né? Pode deixar a gente pegando fogo? Senta aqui, essa menina só quer ficar na rua. Quer fazer o quê na rua? Volta pra dentro. E cinco segundos depois, na rua, de novo. E ó, ela vai até a babá. E o que a babá faz? Ignora ela, sai andando, vai sentar no outro quarto pra ela não encher o saco. Ignora os pratos de comida podre ali atrás. E agora, prioridades, né? Eu podia fazer o quê? Decorar um quarto bonitinho, independente, maravilhoso pro neném ou fazer o meu jardim. E o que eu vou fazer? Fazer o meu jardim, é claro. Afinal, melhor que é lugar pra criança dormir, é piscina com jardim. Fazer o meu jardim, é piscina com jardim. E confesso, assim, que cuidar dos dois ao mesmo tempo não é pra mim. Eu não consigo cuidar de mim e de uma outra pessoa. Então, como vocês podem ver aí, eu fiquei confusíssima se eu estava fazendo uma coisa pra mim, se eu estava fazendo pra criança, onde é que a criança estava, o que a criança estava fazendo. E eu também não entendi exatamente o que eu faço com a criança, que você manda a babá fazer as coisas, você dá os comandos ali e ela não obedece. Ah, gente, eu acho que foi isso. Ficou tudo meio estranho, um vídeo meio picado, um dia de um, um dia de outro. Mas foi só porque eu queria que vocês vissem que eu arranjei uma Renesme. E eu não queria gravar, continuar gravando sem ter a criação dela, que foi assim, vocês viram, foi emocionante. Só que não. E aí eu queria, quero continuar gravando. Vai ter mais vídeo esse ano. Eu vou fazer. Eu acho. Eu espero. É, mas vocês viram aí, é esse caos, gente. Assim, a criança, agora eu confesso que eu arrependi um pouquinho de ter criado ela, mas agora já está aí, né, gente? Vai fazer o quê? Deixa ela aí, tadinha. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui pro canal. Eu vou fazer mais vídeos, vão ser melhores do que esse, porque esse ficou totalmente confuso. Mas era só pra apresentar ela mesmo, porque eu não queria pular. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E eu sei que eu sempre falo que eu vou gravar, mas agora eu vou gravar. Eu acho.